Porco campeão e o urubu, mais um cheirinho pra conta. Depois de tanto tempo, o porco depenou o urubu no jogo mais importante. E a molambada tá como? Tão mais sumido que carne e pastel de esquina. Você que se liga na fuleiragem. Vamos embora que a giripoca vai piar. Olha, teve até a Anitta, Chicó, botando o povo pra requebrar. Vamos ver como tá o treinador. A Bel ainda tá na versão zen. Renato já tá mordendo os beiços antes de começar. E o palmeirense chorando antes da bola rolar. E o mulambo rezando, porque sabia que o fumo era grande. E vamos embora que eu não aguento esperar manhão. Vamos que já tem gol na primeira subida do verdão. Lançamento caceteiro pra Mike, que se desembesta. E toca pra Rafael Veiga fazer 1x0 o verdão. Uma hora dessa a torcida já tava rouca de tanto grito. E os urubu ficaram quietinho, quietinho, só observando. O jogador do Flamengo tava descalibrado, João. Perderam o gol demais. Patatinho Patamar se atrapalhou com o tamanho das pernas. Enquanto o urubu cochila, o porco vem de novo. Cruzamento na área, cabeçada contra. Mas Diego como um bode... Não teve defesa não, João. Foi Rodrigo Caio que se abestalhou e meteu a moleira contra. Mas deixa o bodinho aparecer, homem. Olha, outro gol perdido do urubu. Aí depois Renato vem falar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E termina o primeiro tempo da resenha. Se liga aí no recadinho de Edu. Fala, meu duplo seguidor. Tenho certeza que isso aqui é pra você. Eu sei que você precisa de uma conta digital, que você não pague tarifa nenhuma, cartão de crédito sem anuidade, cashback em todas as compras que fizer. E o melhor de tudo, você abre sua conta e já ganha R$10. E aí, meu amigo, qual é a conta que você abre hoje que você já tem saldo positivo? Só aqui no Banco BMG, utilizando o meu link que tá na descrição, você abre sua conta, tem todos esses benefícios e já começa com R$10. Então não perca o tempo, já aproveita a oportunidade, clique no link e abra sua conta BMG agora. Vamos embora que tem mais resenha pela frente, Chico. E o urubu veio desembastado com o Gabi Pocah na velocidade 5 do Creu, mas adiantou demais e ainda levou um calço no efeito boleto. E aí, Laiá. Olha essa bola de Rony. Ajeitou e bateu, mas Diego Alves como um bode... Mandou pra fora. Olha essa defesaça de Everton. Bola pro Chorão, mas ele como um bode... Salvou o porco. Olha essa que passou na orelha da trave. Agora a gente não pode deixar de dizer o nosso carro-chefe. Time que não faz, leva a peia. E Gabi Pocah empata a resenha, 1x1. Os flamenguistas uma hora dessas já estavam lembrando de 2019, quando ele virou e levou o caneco. E os palmeirenses tudo tenso, feito a gota. Perninha nervosa quase vira, João, mas o pé tava mais torto que a torre de pizza. Aí dentro, Chico, é de pisa. Acaba os 90 minutos e vamos pra prorroga. João, vamos mostrar logo a lezeira de Andrés Pereira. Ele ia tocar pra Diego Alves, mas depois desistiu. Mas a abestalhadice já tava feita. E Davidson, que é mais esperto que macaco formado, faz 2x1 pra tristeza da mulambada. Esse miserável é danado pra ser decisivo, João. Tá na hora de virar herói. Vai pra calçada da fama, vai ganhar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele merece, João. Na verdade, ele merece uma vaguinha na novela da Record pela atuação. João, primeira vez que eu vejo um jogador sofrer falta do juiz e ainda pedir cartão. Esse é doido mesmo. E fim de papo. Parmeira, tricampeão da Liberta. E a mulambada tá como? Com cheirinho na venta, mais uma vez, né, João? Quero só ver o que Renatão Malvadão vai dizer. Fala, Renato. Bom, afinal, é apenas um detalhe. O que importa é que terminamos a competição invictos. Isso prova que eu continuo sendo o melhor do melhor do mundo. Eu só não entendo como um treinador perde um título invicto. Mas vamos comemorar, porque me chamaram pra um raio de suruba. Deixe o like nesse vídeo e não esqueça de clicar no link da descrição e abrir a sua conta BNG para ter uma conta sem tarifas, cartão de crédito sem anuidade, cashback em todas as suas compras e ainda com R$ 10,00 de saldo positivo. Clique agora e abra a sua conta. Clique agora e abra a sua conta.